Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nós somos nosretores que nos ingredientes. Então, você está falando sobre nirvassana? Em nirvassana, o que você ainda está falando sobre nirvassana? Você ainda está falando sobre nirvassana? Sim, eu tenho que falar sobre isso. Nirmas que isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. A parte de gente já está falando sobre isso, mas não está muito tempo. Mas o que é que isso se torna a protestar, tem o caso de que o governo se torna muito bem. Então, o que é que a gente está dizendo? A gente está falando do que o país está muito tempo, Obrigado. 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 em que a gente tem um grande grande, um grande grande, grande grande grande. Você não tem um grande grande? Sim, eu não sei. Eu não sei se que eu sei. Eu estou a melhorar a todos os dias, mas eu estou a melhorar na área. Eu estou a melhorar a cada um ano de 2 anos. a gente está sentindo no dia de dia, às vezes ela está sentindo no dia, e isso é muito importante, eu estava fazendo isso. Então, eu estava olhando para o hospital, e eu fiquei olhando para o hospital, eu fiquei olhando para o hospital, eu fiquei olhando para o hospital, e o o hospital foi realizado muito, eu já estava trabalhando para o hospital, porque eu estava em casa Não, 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 não. Não, não, não. quando a gente tem trabalhos com a honra de uma professora, quando a gente tem trabalho de uma professora. Eles conseguiram dar um bebê de um bom trabalho para trabalhar com a obra do que ou para fazer uma pessoa que não tivesse la cultura, porque tem uma certa protocola que trabalha com isso. Eles estão fazendo o que fazer com que eles não se preparasse sobre eles, e vão conseguir fazer isso. Mas os outros grupos vão fazer também o trabalho, eles são muito�os e nossos independentes. E aí Obrigado. 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 O que a gente sente que enum realise é que nessa questão com os Estados Unidos embalm naturalmente assim A gente que tem que fazer isso em um ato quando a gente compra a construção e ele. Mas também mostra que um encontro em trocou então eles sabem que eles estão traindo e eles estão tirando o sucesso eles estão tirando português para onde eles estão e eles estão tirando o sucesso Então eles estão trabalhando assim e eles estão reuniando aqui e eles deixam ter muito problema e aí eles estão tirando o sucesso e o andar de território e a gente tem que se sentir muito forte. Então, nós estamos no meio da minha vida. Mas, quando não nos deprede, a gente tem que ter uma migração. Eles nos deixam que sei lá. A gente tem que ter uma visita pela praia. Mas, ainda não nos deprede, tem que ter uma grande migração. Então, tudo aquilo é um trabalho. Então, tudo acontece. Então, há uma vida com a Rámo-no-sang, a Rámo-no-sang, o Rámo-no-sang, a Rámo-no-sang, com a visualizante, Cctv, Tchau, tchau. Então, o que você está fazendo, você está fazendo isso? Então, a gente tem que fazer isso. Todos nos os maus tem queятся겁mente yourselves. Nós temos uma cidade Soup, para Crinho o seuarise, Nós temos uma Indian tennis nos kor Hoje temos uma cidade de Raimundo, Nós temos uma donação collapse Como é organisation? Nós temos um templado. A tor錢 vai chegar numa garage cross-score. EssesTS sempre familiares, Deus tem um mandin. É isso aí que você vê, o que é que você vê? É isso aí que você vê, o que você vê? É isso aí que você vê, o que você vê? Você vê, a sua vida, a sua vida, a sua vida, é isso aí. Mas o que não dá para a melhorar? O que você vê, o que você vê? Sim, todos os outros, Para todos eles, todos os países que estão sendo um grupo de pessoas como um dos anos, elas vão começar a trabalhar. Elas vão começar a fazer uma coisa de dinheiro. Nós vamos começar a fazer esse trabalho, então eles vão ter uma coisa de digitalizante, ou seja, como elas vão fazer a situação, Então, se você quiser fazer isso, você quiser fazer isso. Mas, você faz uma coisa. Mas, você faz uma coisa. Mas, mas, você faz uma coisa. Nossa própria coisa. Você faz uma coisa noivo. A coisa é. As pessoas. Você 부모-las, você faz isso. Uma primeira coisa que nós tivemos para fazer isso e que nós tivemos um trabalho com os outros. Nós tivemos que fazer isso, porque nós temos que fazer isso? Porque eu não tenho mais tempo de fazer isso, porque eu tenho que fazer isso? E se eu acho que mais é o que é que eu tenho que fazer isso? Uma coisa que é uma coisa que eu não tenho, nós temos que irmos fazer isso, Quando ele escreveu, ele é um assim, ele está fazendo um bom dia. Ele se sentiu a fazer um bom dia e ele foi colocado para ele. Então ele pode ser assim, assim, o que ele fosse colocado. Ele não pode ser colocado para eles. Ele pode ser colocado para ele. Então, ele não pode ser colocado para ela. Então, ele não pode ser colocado para ele. Então, o que ele passou a ser colocado na vida primeiro? Então, a gente tem que fazer isso. 1. 1. 4. 3. 1. 2. 5. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Então, não há nada. que o pessoal sabe como está fazendo isso, não tem uma coisa que você sabemos. Então, eles estão fazendo isso, mas eu tento fazer isso. Eu tenho que fazer minha equipe, eu tenho que fazer o trabalho. Eu tenho que fazer isso, mas acho que todos os pais estão fazendo esse país, eu tenho que fazer isso. Então, eu tenho que fazer isso, mas eles estão fazendo isso. A gente tem que fazer isso, mas temos que fazer isso, Então, a gente tem que falar com a gente, a gente tem que falar com a gente. O que é que no nível de desenvolvimento global na humanidade, infelizmente o sistema libero em português é muito mais tinhado. Mas isso é que nós adotamos progando o mundo naquilhar. Não podemos fazer isso, mas não podemos fazer isso, mas devemos fazer isso. Posso que nós podemos fazer isso. Porque temos que talvez uma ideia de que uma pessoa faz isso primeiro, não precisa fazer isso mesmo, mas devemos fazer isso. Se fazer isso também, vamos artistas e nós têm um papel em razão, E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Então, a gente tem que fazer isso. Então, o que é isso? Todos os homens estão começando a ser bem. Alguns eles estão noas estão fazendo uma família de NEPAL e não estão fazendo uma família de NEPAL. E o que eles estão fazendo? Eles estão na casa de todos os homens de casa, estão chegando na vida de todos os homens. Eles estão falando para um confinamento. Então, os homens têm um grande trabalho, eles têm um grande trabalho, E aí 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 E aí